É a primeira vez que nós temos uma mulher como candidata ao governo e vindo de Tarauacá, trazendo a força do interior para unir a capital e todos os seus municípios. Vote 18. Agora, chame quem trabalha, Marcos Alexandre. O candidato Gladson Cameli promete contratar servidores por concurso público e acabar contratos provisórios. Mas no Senado, Gladson defende a lei do Temer, que terceiriza a contratação de trabalhadores. Como pode alguém prometer concursos e fazer a mudança da terceirização? A mudança do Gladson é a mudança do Temer. A Frente Popular valoriza o trabalho e paga em dia. Marcos Alexandre, governador 13. Marcos Alexandre honrou seu plano de governo como prefeito de Rio Branco. Ele construiu 28 novas unidades de saúde. Mas em 2015, a cidade sofreu a maior alagação da história. Rio Branco ficou devastada. Mas com a sua experiência de gestor público, Marcos Alexandre estava preparado de verdade para comandar a recuperação da cidade. Nunca uma alagação tinha deixado tanto estrago, tanto prejuízo. 700 ruas, 30 mil edificações, a casa das pessoas, tudo na lama. Mais de 100 mil pessoas sofrendo. Na verdade, 102.550 pessoas diretamente atingidas. Isso comoveu uma população inteira. E eu precisava agir rápido, senão o desespero tomava conta. Buscamos todas as nossas forças, organizamos o trabalho, o Acre inteiro ajudando e a nossa união foi muito forte. Naquela situação, eu senti a gente como uma grande família. Graças a Deus, conseguimos recuperar a nossa cidade, a nossa capital. Marcos Alexandre colocou a prefeitura nas ruas. Mobilizou o governo federal com a presidenta Dilma, o governo Tião Viana, as instituições, o movimento social e mais de 2.100 voluntários. Com trabalho e experiência, Marcos conduziu a recuperação da cidade. É assim que se prepara um bom governador. Marcos Alexandre, 13. Nosso plano de governo registra propostas para o desenvolvimento. Vamos mudar o sublimite do Simples para 3,6 milhões. Vamos alongar o recolhimento do ICMS para 90 dias e desburocratizar o licenciamento ambiental. Meu plano registra que vamos reestruturar a rede de atenção integral à saúde das mulheres. Para a juventude, registra esportes, cultura e inclusão no mercado de trabalho. Vamos integrar o transporte coletivo entre Rio Branco, Bujari, Porto Aque e Senador Guilmar. Uma única passagem para sair do município e ir até um bairro da capital. Meu adversário faz promessas que não estão no plano que ele mandou alguém registrar. Minhas propostas estão aqui, no plano de governo que eu mesmo registrei no TRE. Com união e inovação, vamos avançar nossas conquistas e fazer as boas mudanças. Por isso, peço seu voto. Chame, chame, vem trabalha! A proposta de Bolsonaro é coronel Ulisses, governador do Acre, número 17. Vem comigo, Acre. Eu vou cuidar de você. Vamos fazer uma dobradinha, nota 10. Vamos votar no coronel Ulisses para coronelador do Estado. Juntos, alavancaremos esse Estado com o grande destaque que ele merece. Viva a cima de tudo e Deus a cima de todos. Vamos juntos! Dia 7, dia 7, dia 7. Eu sou o brilho no sorriso e a luz em cada olhar. Eu sou o vento da mudança e a confiança pra mudar. Sou a voz de cada um e todos nós numa só voz. Sou o sonho acordado, o futuro planejado. Eu sou a gente, sou todos nós. Começa agora o programa da mudança. Gladson Cameli, 11, governador. Major Rocha Vice. Quando você tem um desafio, precisa pensar em tudo. Porque quem planeja sabe que todos os detalhes são importantes. É por isso que o Gladson planejou o nosso desenvolvimento com a transferência das obras de recuperação e manutenção das BR-317 e 364 para o DENIT e com a luta pela construção da ponte sobre o Rio Madeira. Vamos transformar o Acre num lugar onde todo mundo quer investir. Porque vamos ligar definitivamente o nosso Estado a todo o Brasil. Além de ter acesso à estrada do Pacífico. Essa mudança melhora a nossa produção, traz emprego e aumenta a arrecadação do Estado, que vai poder investir mais na melhoria da vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas. Essa é a razão do trabalho do Gladson. Para as pessoas do campo, o Gladson vai recuperar os ramais, garantir o transporte da produção sem cobrar o combustível e, através de convênio com as prefeituras, comprar a produção local para servir nos restaurantes Prato Fácil, que vão oferecer almoço por até R$ 2,00, para proporcionar uma alimentação de qualidade para as pessoas. A boa alimentação é fundamental para a saúde. E para cuidar da saúde, o Gladson tem o compromisso de concluir as obras que os governos do PT tiveram muito tempo para fazer, mas não fizeram. O Gladson vai colocar para funcionar de verdade o Hospital de Brasileia, a UPA de Cruzeiro do Sul e o Pronto Socorro de Rio Branco. Além de terminar as obras, vai abastecer os hospitais com remédios e equipamentos e melhorar o atendimento para as pessoas. Pessoas que precisam trabalhar. Por isso, o plano do Gladson é abrir o Acre para o desenvolvimento. Pessoas que querem ver seus filhos em boas escolas. Por isso, o Gladson vai fazer, já no primeiro ano, quatro novas escolas militares. Uma na capital e três no interior. Em Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Boa educação forma boas pessoas. Pessoas que merecem um governo com boas propostas. Mais propostas de Gladson Governador. Saúde. Fazer funcionar é o nosso desafio. No meu governo, não vai faltar remédio. Também vamos dar agilidade nas filas de espera de consultas e exames e dar apoio ao TFD. Atendimento ao cidadão. Vamos implantar uma OCA na Baixada da Sobral, uma no segundo distrito em Rio Branco e outra na região do Juruá. Educação. O Acre possui dez escolas em tempo integral. Em quatro anos, vamos dobrar esse número. Não é apenas construir ou adaptar escolas. É montar um novo currículo que inclua matérias como empreendedorismo, educação econômica e prevenção às drogas e à criminalidade. Vamos preparar os alunos para o ensino superior, para o mercado de trabalho e para a vida. Segurança. Vamos levar a segurança para todo o Estado. Ao invés de brigar com o governo federal, nós vamos buscar parceria para vigiar as fronteiras e também fazer a nossa parte com a criação do Batalhão de Fronteira para proteger os acessos ao nosso Estado. Outra ação é a base comunitária móvel. No começo, cada regional do Estado terá uma base composta por uma van, dez policiais e quatro motos. A base móvel vai se deslocar para combater o crime onde ele acontece. Nosso Estado tem que ser para todos e não para um único partido. Vamos abrir o Acre para o desenvolvimento. Eu estou preparado para ser o governador de todas as pessoas. Por isso, eu peço o seu voto. A mudança é 11. Mudança com confiança.